E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Esse cara que não traz a prima, mas cê ainda tá no primário, otário. Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho. Tô não é maluco no pedaço, mas mas menino maluquinho. Aê, mas tu sabe que província é só um sequela, mas cê vê no CDB com a cabeça na panela. Aê, você não é isso, você não é isso. Tudo mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você, cê pode se apresentar, mal satisfação agora, cê já pode me atacar. Falando do passado, que faço? E agora cê tá louco, tudo né? Isso tudo, eu sou estudante, mas um pouco é... Ooooooooh! É, panela na cabeça, tô sempre pitando ideia. Mas sabe que agora eu canto que eu sou ativo, ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, você sabe que na frente eu acerro, você é tudo negativo, meu coração é mais um de zero. Vai tudo dar certo, pode falar, meu, ele é errado, mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado. Então, cê tem que aprender, eu não espero, tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo. Mas sabe que você foi lá que tá na ativa, felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva. Aê, você sabe que na frente eu acerro, você espera demais, só que você vai achar. Tudo perspectiva e você não passa de um cuzão, mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão. Brabo demais, mano, Dudu amassando essa batalha, mano. Ai, tá tudo sério. Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem, você quer passar a visão com a lupa do Kant, ficou bem? Aê! 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 Se você tiver um título de lenda. Bravo demais, meu irmão. É uma maçã, meu senhor. O rei é pela postura, coroa, dinheiro nunca der fim no rei. Tudo isso aqui você é ilerro. Você tá cantando marra nessa porra, meu bônus é coroa, vulgo, visorreiro. É de flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babado e coroa de ouro, a minha é de espinho. O que você não tá entendendo? O seu boné da Adidas Vermelho jamais será o boné do Flamengo. Hipe, homem, hipe, homem. O futuro dessa futura, como eu amo essa futura que tá? Hipe, homem, hipe, homem. Sabe que eu sei que você vai ter falha, vai ter que brega. Vai ter falha que você tá fluindo. Isso é só do lado, agora é quente. Sabe que o seu rio seca, hein? Sabe que eu sou a vivente do 7 maio, Sabe que o seu rio seca, hein? O que você não tá falando? Sabe que o seu rio seca, ou seja, Não, é o seu rio seca, ou seja. Sabe que esse cara aqui agora é muito paja. Sabe que mano, é esse cara é um camarado. Eu sou pirata, é chãozinho, ou seja, me dá pra gente, tipo de barco. A cada barco eu não só alfonso, coloco um holocaço de caminada. Quando é que você tá apanhando o tempo? O mô de cordo, a autoização é uma natural, com a autoização é um fioçomada. Ei, não é um bala do WhatsApp, não. Esse não é um bala do Weiss depurso. Eu fico pelo sol e fico pelo todo É o resto do meu papo aqui Mas não sabe porquê Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se eu não se preocupe, se é melhor que medo Se quer ser melhor que alguém Sempre que agora é por isso eu te mato Não olhou no meu olho em momento nenhum Ou igual agora eu te mato Vem, no Toruaca E vão pra cima, e vão pra cima E vão atacar, vão morrer E vão morrer ou vão matar E vão matar ou vão morrer E vão morrer ou vão matar Aqui eu não venho, que é do bem Sante Oh, 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 oh Aham, 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 aham Tu foda, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte Eu vou te ver planeiro Então, mas sabe que eu vou brincar Mas pra ela só bater que hoje ele precisa de prolixar Oh, não sou mais chata de um chá, pra relaxar Eu não sou toda preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno, eu não sou no carcajato Ei, eu te volto no prato, enquanto eu sou rato Tiro um empalho, eu ganho a quatro É igual esse, esse tipo de sabão Porque eu queria te ver, olha, é pior que o computão Ei, a gente não tem a roupa do céu Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso, eu faço meu agito Eu já tô nem com ferro, mas o que eu quero é, esse é o escrito É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Bravo demais, mano Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui, o poeta morto Sabe por que eu tenho fã e o conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação, nesse conforto Ei, MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, diz E também você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala pra uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários, eu tô falando pra caralho Eu sou o L, Cavalu, então espera minha vez Ei, você tá fazendo essa parada Sabe que eu ando pouco de linha Todos os movimentos, a qualquer momento Tô matando o rap e eu sou a rainha Eu tô nessa, já é uma pô Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalhei, sabe o quanto Eu discutei, eu tive lá Na hora de evoluir, eu me evoluí Eu quero ver você me pegar E vai matar ou vai morrer Eu quero ver OU, U, 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 U Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente Explosamente é, subo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra dizer vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você Então, minha mulher até acompanha Não manda decorada de perder na brinda mãe Então, merece a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mãe O HD mudou de roda É melhor em sério, não pode crer Sou mais rápido que digo, tudo tem SSD Então, se me importam, LSD Eu sou Michael Thomas, o K-Fox Mais rápido que você Ai, 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 ai Então, pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapaz, pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype tá tipo o Rio Doce Tá te afogando E os MCs do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca Vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fujiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano Só que se acusar O sino da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos azuis Eu sou o Trap Sapo Joga na fora Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chama Quem é que se lembra Do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando estourando Igual Coquitel Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença Mano Que essa aqui é batida Não é Coquitel Molotov De fogo Seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança No kit Eu uso raig de binge Eu bebo com o beat Eu sou Minha mãe me dá o aparelho Eu virei todo mundo Então rapaziada Aqui foi a reação Das batalhas Do Dudu Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 a Top 10 MC que você mais gosta Aqui no canal Rimazulo HD Tamo junto É nóis Falou